Na praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o seu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça Quando eu comecei a trabalhar no museu, eu ia de lotação pro museu E o ponto de lotação era na praça Clóvis Então ficava aquela fila de ônibus ali, os batedores de carteira Trabalhando na fila Aí me veio a ideia de fazer